Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739, 2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Lusvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Olá meus irmãos, a paz de Jesus. Estamos começando por aqui mais um programa Casa de Betânia. Um programa da comunidade Betânia, Javénice. Casa de formação Santa Terezinha. Nós somos da Igreja Católica. É uma alegria, mais uma vez, podermos estarmos juntos, adentrar o seu lar, o seu trabalho, onde quer que você se encontre. É muito bom poder estar com você, viu? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe toda a sua família. Fique conosco no programa Casa de Betânia de hoje. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer pra você a frase do Papa Francisco. E também o momento da palavra, né? O momento com a palavra de Deus. Já já o Rodrigo vai trazer pra nós. E você que está nos assistindo aí, pega já sua Bíblia e já deixa preparada em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, tá? Aproveita esse tempinho, corre lá, pega sua Bíblia, pra que você possa acompanhar conosco aí no momento da palavra, tá? Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, tá bom? Já já a gente traz pra você aqui o momento com a palavra de Deus. E agora eu quero trazer pra você, como em todos os nossos programas, a frase do nosso querido Papa Francisco. A gente tira aí uma frase do seu Twitter e as frases dele, né? São muito simples, também muito profundas e nos ajudam aí na nossa reflexão. E a frase de hoje diz o seguinte. Essa é a frase de hoje do Papa Francisco. Meu irmão, minha irmã, o que tem impedido você de seguir Jesus? Quando nós não somos livres, se torna difícil seguir a Jesus Cristo. Quantas coisas nos prendem nos tempos de hoje? E o Papa Francisco cita aqui na sua frase. As riquezas, a apatia, a rigidez, o clericarismo, a mundanidade. Quantas coisas que nos afastam de Deus e nos impedem de seguir Jesus na nossa vida. Basta nós olharmos para dentro de nós e vermos quantas coisas nos afastam de Deus. Quantas coisas que estão sendo como barreiras que não nos deixam seguir a Deus. Coisas que nós estamos presos, coisas que nós fazemos de outros deuses. E Deus vai acabando ficando cada vez mais de lado em nossas vidas. Por isso que o Papa Francisco diz aqui na sua frase. Não se pode seguir Jesus sem a liberdade. Para seguir Jesus nós temos que estar livres. Nós temos que deixar de lado todas as correntes, todas as barreiras. Tudo aquilo que nos arranca da presença dele. E nós sabemos, quando nós olhamos para dentro de nós. Nós sabemos aquilo que nos tira da presença de Deus. Nós sabemos na nossa vida o que nos afasta de Deus. O que não nos deixa seguir a Deus. Às vezes a gente pensa, ah, eu queria até participar da igreja. Eu queria participar da vida de comunidade. Mas eu não posso por isso, por isso e aquilo. E às vezes nem é um motivo tão verdadeiro. Então basta nós pensarmos. Nós temos que ser livres para seguir Jesus. Ele nos chama. Ele estende a sua mão para nós e nos chama para segui-lo. Mas depende de nós. Depende da nossa resposta. Essa é a frase de hoje do Papa Francisco. A paz, meus irmãos. É uma grande graça poder partilhar a palavra do Senhor com você. Hoje eu quero convidar você a tomar a carta que São Paulo escreve aos filipenses. No capítulo 3, nos versículos 7 e 8. Nessa mensagem eu quero falar sobre uma frase de São Paulo. Perdi tudo e considero tudo como lixo a fim de ganhar Cristo. Nós vamos pegar Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Por causa de Cristo, porém, tudo o que eu considerava como lucro, agora considero como perda. E mais ainda, considero tudo uma perda diante do bem superior que é o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. Ele fundou muitas comunidades, escreveu muitas cartas que nós temos no Novo Testamento, ganhou muitas almas para Cristo, viveu experiências profundas, carismáticas, e se tornou uma das colunas da igreja primitiva. Mas o grande marco da sua vida foi a experiência de sua conversão, que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando ele estava a caminho de Damasco e ele respirava ameaças de morte. Ele ia para perseguir os cristãos, prendê-los, e até em alguns casos levar alguns que não negavam a fé em Jesus Cristo à morte. Mas nesse caminho, ele encontrou com Jesus e ele vai cair por terra, ficando cego por três dias, até ser batizado e ficar cheio do Espírito Santo, aonde ele recuperou a visão. O apóstolo Paulo, então, se tornou um homem profundamente apaixonado por Cristo. E por causa disso, todas as circunstâncias em sua volta não mudavam a convicção que ele tinha em seu coração. Um detalhe dessa carta que ele escreve aos filipenses, é que Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Ele estava preso, e na cidade ele ficou preso no cárcere por quatro anos. Então, ele vai escrever a comunidade que está em Filipenses, a qual ele mesmo fundou. E ele vai contar o relato da sua conversão e também a sua grande convicção. Ao ponto de considerar lixo tudo aquilo que ele vivia antes de se encontrar com Cristo. Um conhecimento, uma excelência maior, que gerou a maior convicção do seu coração. E eu quero falar nessa meditação, rapidamente, de quatro pontos da espiritualidade de São Paulo. O primeiro ponto é que Paulo viveu um encontro pessoal com Cristo. Esse encontro pessoal com Cristo fez com que Paulo ganhasse uma grande convicção. Conforme lemos em Filipenses capítulo 3, 7 e 8, ele vai dizer Perdi tudo e considero tudo como lixo a fim de ganhar Cristo. Se nós compararmos com a parábola que Jesus conta de um homem que encontra uma pérola no campo, nós vamos compreender o que experimentou São Paulo. Em Mateus capítulo 13, no versículo 44, Jesus conta Então quando Paulo encontrou Jesus, ele não pensou duas vezes. Ele deixou a vida velha para trás, os seus maus hábitos, os velhos costumes, a velha religião. E ele passou agora a viver para Cristo. Tanto que ele vai dizer na própria carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma segunda característica que nós encontramos na espiritualidade do apóstolo Paulo É que ele não vivia mais pela lei. Ele não colocava a sua confiança na carne, em si mesmo. Mas agora ele vive guiado pelo Espírito. Então Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado em sua vida, superabundou a graça de Deus. E agora ele não vive mais sobre o poder de os seus méritos, mas ele vive pela infinita misericórdia de Deus. Na segunda carta aos corintios, quando ele tem um espinho na carne, Que é uma tribulação que ele vivia, que um anjo de Satanás o feria, Ele vai orar por três vezes a Jesus, que retire esse espinho da carne de Paulo. E o Senhor vai falar para ele, Basta-te a minha graça. E então ele vai compreender que é na sua fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Então ele se gloriava das suas fraquezas, porque quanto mais fraco Paulo estava, Mais a graça de Deus habitava nele. E no meio das suas fraquezas, nas tribulações, ele vai dizer, Eu tudo posso naquele que me fortalece. Um terceiro ponto, é que nessa experiência do encontro com Cristo, Ele vai descobrir a sua vocação. Então a vocação de Paulo é estar unido a Cristo. Então ele renuncia a todas as coisas, passa por grandes tribulações, Prega o Evangelho em meio às dificuldades, Porque a grande motivação da sua vida é estar unido a Cristo. Até mesmo o sofrimento para Paulo era motivo de alegria, Porque ele identificava o seu sofrimento com o sofrimento que Cristo passou por nós numa cruz. E oferecia ao Senhor em sacrifício. Nessa carta aos filipenses, por 16 vezes, Paulo vai falar, Alegrai-vos no Senhor. Detalhe, ele estava preso. E ainda assim, passando por tribulações, ele vai louvar e bem dizer o Senhor. E quarto, para concluir essa reflexão, é que Paulo descobre que a felicidade não está nas circunstâncias da vida, E nem nos bens materiais, mas está dentro dos nossos corações. Quanto mais Paulo experimentava a graça de Deus, o poder de Deus, Mais ele encontrava a verdadeira felicidade. Meus irmãos, o que que explica um homem que está preso, condenado à morte, Dizer para uma comunidade inteira, Não desistam do chamado do Senhor, Pelo contrário, se alegrem por estar servindo a Ele. Então, Paulo, ele mesmo passando por tribulações, ele sonha, ele deixa um legado, Ele forma novos discípulos, e ele sempre está motivado. Porque a sua felicidade não está nas circunstâncias da vida, que podem mudar ou não, Mas a sua felicidade está na graça de Deus, que é operada em sua vida. O Senhor Jesus quer derramar essa graça na minha e na sua vida, Para que nós possamos chegar à excelência do conhecimento de Cristo como Paulo. Nos abramos inteiramente o nosso coração, a experiência do Espírito Santo. Peçamos que o Espírito Santo também venha transformar o nosso coração, E nós vamos ser apaixonados por Jesus como Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Casa de Betânia. Antes de encerrarmos o programa de hoje, eu quero falar para você, Passar para você um recado muito importante, para te ajudar a não se esquecer. Nós estamos voltando com as nossas atividades presenciais, Na Casa de Formação Santa Teresinha. Quantas pessoas passam lá pela casa e dizem, Olha, quando que vai voltar os grupos de oração? A gente está com saudade de participar. Então, os grupos de oração estão voltando com a presença das pessoas. Claro, seguindo sempre as normas para evitar a propagação do Covid-19. Tomando sempre os cuidados necessários de lavar as mãos, De higienizar as mãos, usar a máscara, manter o distanciamento social. Então, você que está nos assistindo, que gosta de participar do grupo de oração de quinta-feira, Sinta-se convidado, tá bom? Para participar conosco. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, tá bom? Mais informações, se você ficou com alguma dúvida, quer saber melhor, Você pode ligar lá na Casa Santa Teresinha. O telefone nosso é o 3731-5589, tá bom? Chegamos ao final, então, de mais um programa. Agradeço a você que esteve conosco, que rezou conosco. E até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe e um grande abraço. Casa de Betânia Apoio Cultural Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Lusvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que água e gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425 Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731-2977.